vamos falar sobre hoje e se o seu ex ou a sua ex estiver aplicando contato zero em você. Ou seja, ele vai embora, ela vai embora e ainda aplica contato zero. Você falou, eu tenho certeza que ele está aplicando contato zero comigo. É ou não é? Então, pessoal, fique atento porque nós vamos falar sobre isso hoje. Tentar entender o que é esse comportamento. Pessoal aqui do Instagram, seja bem-vindo. Pessoal aqui do YouTube, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui que eu acho que essa câmera aqui está... Melhorou? Olha aí, está vendo? Precisa limpar a câmera, galera. Se não limpa a câmera, fica esquisito o negócio. Maravilha! Olha lá, a Renata falou, acho que o meu está... A Luana aqui também, o meu está com contato zero. Será que está? Vamos lá, pessoal, nós vamos conversar sobre isso. Porque existem alguns vieses aí sobre essa situação que é importante vocês estarem alertas sobre a questão, tá? Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção no que nós vamos falar hoje aí. Vamos lá. Eu estou vendo aqui o pessoal chegando. Quem é a primeira vez aqui, olha lá. Beleza, seja bem-vindo. Aí a turma de sempre, a Carla, a Luana, os guardiões que estão aqui já... O Rodrigo e o Yuri, olha. Os guardiões que já estão aqui de plantão. Não é? Já estão de prontidão. Aí não é contato zero, está de saco cheio. Muito bem. Cada um, está vendo? Tem uma visão, olha lá. O meu está com certeza. Você está doido aí, Eusébio? Beleza, mais um guardião na área, segurando a turma aí, olha lá. O Marcos Antônio, da turma 5, também. Que beleza. Tatiana Lopes, seja bem-vinda também. Olha lá. Olá, Aline. Está assistindo há duas semanas meus vídeos? Que beleza. Muito bom. Que beleza. Galera, então vamos lá. Vamos falar a sua opinião. Vamos fazer uma enquete aqui, que eu gosto sempre de trabalhar um pouquinho a percepção, né? A percepção. Me fala um pouco. Você acha que o seu ex ou a sua ex pode estar aplicando contato zero em você? Sim ou não? Joyce, da turma 5, seja bem-vindo. Guardiões, os guardiões da turma 5, fiquem espertos, porque o nosso dia de encontro ficou para amanhã, tá? Quem está ao vivo aí, aproveita. Ficou amanhã, não é quinta, tá? Eu mandei mensagem lá, mas enfim, tem que ficar atento. Beleza. Acho que sim. Fazendo contato zero. Tenho certeza que está. Adoro seus vídeos. Obrigado, Tatiana. Arturo Fernandes. Não. Não está. Beleza. Estela, sim. Ela nunca me procura. Não no meu caso. Sim. Vamos ver aqui, ó. Talvez. Ele deve ver os seus vídeos. Essa foi boa, Silmara. Vai ver que ele ou ela está aqui no canal, vocês nem sabem, né? É nada, gente. Quem sai não está procurando desse jeito, não. Não dessa forma e não num canal como esse, entende? Muito bem. Excelente, excelente, excelente. Galera, seguinte. Vamos começar a falar, então, sobre isso, tá? O tema de hoje é sobre o Waze estar aplicando contato zero em você ou não. Vamos entender. Que cenário é esse? Por que eu resolvi trazer esse tema hoje, pessoal? Porque muitas pessoas falam isso pra mim, tá? Não é pouco, não. É uma boa quantidade que falam isso pra mim. Ó, Luciano, quem tá aplicando contato zero em mim é ele. Quem tá aplicando contato zero em mim é ela. Eu tô tentando aplicar, mas ele já tá aplicando. Primeiro ponto. Se a pessoa tá aplicando, entre aspas, né? Ou seja, não tá entrando em contato com você, tá quebrando o processo, etc e tal. Não se preocupe, né? Aproveite esse momento que você não tem que ficar driblando a situação pra você desenvolver a sua parte. Porque, como eu sempre falo, essa parte você vai usar pra desenvolver o seu emocional e comportamental. Tá certo? Então, é importante você usar. Às vezes a pessoa fica nervosa que a outra pessoa... A pessoa que eu digo, quem tá aqui, né? Eu sempre falo assim, tem o que vai e o que fica, né? Vocês, nós aqui, são os que ficam. E a galera é o que vai, né? Os ex são os que vão, né? Então, a galera que vai, muitas vezes não entra em contato mesmo. E aí, até mesmo nas últimas lives que eu fiz, eu comentei com vocês. Porque tem gente que fala assim, Luciano, o meu não tá dando nenhum sinal daquela questão do... Não tá dando nenhum sinal do... Como que se diz? De que ele tá se arrependendo, de que ele tá pensando, de que ele ainda não superou. Ele não dá sinal nenhum. Ele sumiu na face da Terra. Ele tá no contato zero, com certeza, comigo. E isso gera um grau de ansiedade pra pessoa muito grande. E talvez você esteja passando por isso. Então, eu quero que você entenda que muitas vezes, pessoal, tudo isso é só o quê? Uma forma de que você está interpretando. O fato da pessoa não estar entrando em contato com você, ou seja, não está tendo algum tipo de... de conexão, de interação com você, você acaba deduzindo que isso esteja acontecendo. Entende? Porque muitas pessoas me perguntam isso. Então, eu achei um tema... extremamente relevante pra que vocês coloquem alguns pingos nos is em relação ao comportamento da outra pessoa e como você tem que se comportar nessa situação. Entende? Vocês lembram que muito do que a gente fala aqui é a nível o quê? Espiritual, emocional, comportamental e mental. Então, a gente tem que trabalhar todas essas esferas. Só que quando chega na parte mental, racional, a pessoa está preocupada com as atividades da outra pessoa. O que ela faz, deixa de fazer, etc. E ela esquece que tem que fechar esse ciclo. Você precisa trabalhar todas as esferas da sua vida pra você poder ter uma reconstrução completa e duradoura do seu relacionamento. Beleza? Meu cachorro tá aqui comigo. Vocês sabiam que o meu cachorro, eu tenho um cachorrinho, ele tá em todas as lives. Ele conhece mais de restauração de casamento do que a maioria das pessoas, sabe? Se perguntar pra ele, ele vai responder qualquer coisa. Ele tá em todas as minhas lives, todas as minhas aulas, ele fica aqui embaixo. O cara manja tudo do desenvolvimento pessoal, poder pessoal e reconstrução de casamento. O bichinho é doido. É muito legal. Tá sempre aqui, meu companheiro. Então, pessoal, por que eu tô falando isso? Vamos começar a entender, então, o que acontece. Olha só agora, presta atenção no que nós vamos andar, hein? O que podemos entender, muitas vezes, e o que acontece, que vocês normalmente também entendem, é que a pessoa rompeu com você, o que eu tô entendendo também, tá? A pessoa rompeu com você e agora está usando o contato zero pra ter você de volta. Como assim? Usando o contato zero pra ter você de volta. Entenda uma coisa, acontece isso, tá? Sabe por que eu sei que acontece? É raro. Então, presta atenção. As chances disso estar acontecendo são muito pequenas. Por que que eu falo que eu sei que acontece? Porque tem pessoas que estão aqui e chegam pra mim me perguntando, falam assim, Luciano, fui eu que terminei. Então, eu apliquei o contato zero. Eu falo, rapaz, se você aplicou o contato zero, por que terminou? Por que você tá aplicando o contato zero? Entende? Então, às vezes, no ponto de não conhecer a técnica e saber lidar com essa situação, a pessoa começa a buscar, ela fica com medo de tomar o fora, de tentar se reaproximar e tomar o fora. Afinal de contas, foi ela que terminou. Entende? Então, ela aplica o contato zero. Mas isso é raríssimo, às vezes, e é uma pessoa que tá viajando. Entendeu? A pessoa, normalmente, ela tá viajando. Porque não funciona. Pessoal, o contato zero não é pra quem sai, é pra quem fica. Entende? É uma coisa similar. Às vezes, a pessoa fica algo de forma similar, mas é pra quem fica, não pra quem sai, é pra quem sai. Eu fui lá, errei, pedi pra sair, não quero mais, terminei com você. Aí, passou uma semana e eu falo, Caraca! O que foi que eu fiz, meu? O que foi que eu fiz? Aí, a pessoa cai na real e ela fala assim, então, agora eu vou aplicar o contato zero. Não, amigo! Se você terminou, o que é o certo? Você vai lá e fala assim, ó, errei. Tá certo? Eu sei que eu errei, não deveria ter feito isso, vamos reconstruir, vamos ver se acontece. Que, normalmente, a pessoa que fica, ela tá mais pré-disposta a ter esse tipo de situação. Mas isso que eu tô falando, tá certo? Da pessoa aplicar o contato zero na sua situação aí, é remota, é muito remota. Tá certo? Você fala assim, ah, é isso que tá acontecendo comigo. Cuidado! Normalmente, não é. O que acontece... Agora que vocês têm que prestar atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar. Normalmente, o que acontece é que essa pessoa termina com você sem querer terminar, mas ela quer te dar uma lição, ela quer te mostrar algo. Presta atenção. Ela quer te mostrar algo. Então, essa pessoa sai da relação e depois ela volta pra relação. Às vezes, até rápido. Então, ela pega e larga o negócio. Ela larga você. Por quê? Porque ela quer te mostrar alguma coisa. Às vezes, pra alimentar o próprio ego. Porque ela sabe que é o teu ponto fraco. Ela sabe que quando você termina, aliás, quando ela termina com você, você vai meio que dar uma rastejada, vai dar uma implorada, não é assim, etc e tal. E isso cabe a alimentar o ego. Isso cabe a alimentar o ego. Entende, galera? Então, isso daí, só que isso daí é... Eu vou falar pra você. Isso é um rompimento fake. Conhece fake news? Isso é um rompimento fake. Que a pessoa não está terminando porque quer de fato ir embora. Ela está terminando porque ela quer fazer você aprender alguma coisa. Apenas pra que você vá lá perseguir, ir atrás dela, etc, etc, etc. Então, isso daí é um rompimento fake. Então, é pra dar uma lição em você. Aí você fala assim, e aí, Luciano, mas e se for isso? Tá certo? Porque, de repente, você não estava tratando ele bem, não estava tratando ela bem, e etc e tal. Aí eu te pergunto, se esse for o caso, tá certo? Se esse for o caso, você perceber que a pessoa está terminando. Pessoal, lembra que eu estou avaliando os cenários pra você entender por que a pessoa termina e às vezes dá um gelo em você. Se você percebe que esse for o caso, entende? Porque acontece, não é pouco não, tá? Que quer te dar uma lição. Muitas pessoas aqui já passaram por isso. De a pessoa ir embora, etc, e tal, daqui a pouco ela volta. É tipo, pá, termina só pra dizer, mandar uma lição pra você. Aí você vai lá, vai atrás, tal, não sei o que. E eu te pergunto, se acontecer isso, você vai atrás ou não? Você resolve o problema ou não? Você vai mostrar pra ele que tá certo, ele percebeu algo que você não fazia, ou que você tratava mal, aí você vai lá, pede desculpa, vai, volta, sim ou não? Você acha que nessa situação, você deve ir atrás pra corrigir o problema ou não? Não. Me fala, vamos lá. A Edna colocou, eu não vou atrás. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver aqui. Não, não vai atrás. Não, claro que não. Corrigir por você. Não. Já fui. Bom, se ele tá com outra pessoa, menos ainda, né, pessoal? Aí nem se discute, né? Que colocaram aqui, né? Ah, ele tá com outra. Então nem se discute, aí que você não vai atrás mesmo, né? Não faz, não faz sentido, tá? Vocês veem que vocês já estão falando, ó, eu fiz isso. E coloca a carinha de choro aqui, a Paula colocou. Por quê? Porque já percebeu que não deve. Então, pessoal, se for o seu caso e você perceber que a pessoa tá querendo te dar uma lição, tá querendo mostrar alguma coisa pra você, eu vou falar uma coisa pra você. Não vai atrás. E aqui eu vou te explicar por quê. Você tem que entender o por quê. A razão de você ter uma determinada atitude ou não. Quando você entende isso, você vai começar a evoluir inclusive o seu posicionamento. Ok? Então, presta atenção. Se for o caso, não vai atrás. Se você fizer, você vai alimentar o ego da pessoa. Você vai alimentar o ego da pessoa. E aí, o que vai acontecer? Você vai alimentar o ego e essa pessoa usará o ronquimento, a ameaça do término, pra ameaçar você de uma certa forma emocionalmente. Então, ela usa isso. Qualquer coisa, ela vai virar pra você e vai falar, vou embora. Entende? Porque você, o que que aconteceu? Você adestrou essa pessoa, entende? Você adestrou essa pessoa que, se ele fizer isso com você, você vai atrás. Então, você mostra pra ele que você ainda tá no jogo. Tá fazendo sentido, pessoal? Então, tome muito cuidado. Se você fizer isso, você vai alimentar o ego dele. Só que, o problema maior não é alimentar o ego. O problema maior é nas consequências a longo prazo. Porque a pessoa vai usar isso, mesmo que inconscientemente, vai usar isso pra manipular, jogar com as suas emoções, jogar com o seu medo. Entende? E aí, você vai estar adestrando essa pessoa, né? Entre aspas, você vai estar neuroassociando, que ela pode fazer isso com você pra te controlar. Sabe o que vai acontecer? você vai acabar caindo em um relacionamento abusivo. Então, não treine a outra pessoa assim. Por favor. Por favor. Mas se eu não fizer nada, ele vai embora. Se é pra ir embora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se é pra usar desse tipo de manipulação, com todo respeito, que vá. Porque isso vai ser dor profunda em você. Vai machucar você muito isso. Ah, não sei o que eu mandei. Porque isso é uma forma de manipulação emocional. Ok? Se você começar a treinar essa pessoa dessa forma, você vai entrar e provavelmente vai cair em abuso. Então, por favor, não treine essa pessoa dessa forma. Combinado, galera? Combinado, pessoal? Tamo ligado? Juntos? Tamo juntos? Sim ou não? Se você entendeu, fale qual foi o insight aqui. Me fala a frase aí. Beleza? Porque nós precisamos estar alertas. Se nós não sabemos desse tipo de coisa, o nosso impulso natural, o nosso impulso natural é ir atrás pra dizer, olha, me desculpe, eu não vou te tratar mais assim, etc e tal. veja só, se você errou, você, no momento do calor, você fala assim, olha, eu não vou, me desculpa, eu não vou fazer mais, você pode pedir perdão. Agora, ir atrás, implorar, etc e tal, você fala assim, olha, eu já pedi desculpa, não vou mais atrás, entende? Você não precisa falar, mas você tem que mostrar. O posicionamento, ele está muito mais ligado ao comportamento do que as palavras. O que mostra pra pessoa quem você é, é o comportamento e a atitude, não o que você fala. entende? As pessoas acreditam no que você faz, não o que você diz que vai fazer. Tudo bem? Então, escreve isso aí. Escreve isso daí. Nós temos que entender, escreve assim, as pessoas acreditam no que nós fazemos e não dizemos. entende? Olha lá, tem gente que está caindo, está caindo ficha aí, ó. Beleza? Então, você precisa entender. Aí vai vir um conflito mental na cabeça de muitas pessoas. Muitas pessoas chegam pra mim porque aí tem um determinado momento dentro do contato zero que você vai quebrar o silêncio, vai fazer uma mensagem, vai fazer um movimento estratégico ali, vamos dizer assim. Aí, esse movimento é você que faz, porque o contato zero não é pra você ficar só esperando a pessoa vir atrás de você. Não é isso. Entende? Às vezes a pessoa vem, ótimo, você aproveita e traça uma estratégia. Se a pessoa não vem, ótimo, você vai lá e traça outra estratégia. E aí você vai conduzindo dessa forma. Só que quando a pessoa não vem e você tem que quebrar o silêncio, aí o próprio ego, que é quem está aqui comigo, o próprio ego fala assim, eu não vou quebrar esse contato. Ou ele vem aqui ou eu não faço mais nada. Aí eu falo, então você não está disposto a usar, inclusive do seu poder pessoal pra reconstruir. O seu ego está gritando dentro de você. O orgulho de falar, não, mas se eu for atrás, eu vou estar mostrando que eu estou rastejando e implorando. Não, senhor. Tudo depende do seu comportamento, da sua atitude. A forma com que você mostra, a forma com que você se comporta perto da pessoa ou nas oportunidades que você vai ter de estar perto da pessoa, é o que ela vai perceber. não é o que você diz. Então, se você sabe se posicionar de uma forma assertiva, com o poder pessoal realmente ativado, autoestima, uma fisiologia totalmente aberta, confiante, a pessoa vira e fala assim, oxe, eu pensei que ela vinha aqui me pedir pra voltar, ela pensou isso aqui, mas, rapaz, ela está bem, está melhor que eu. Entende? Então, entenda desses dois pontos. Quando a pessoa se afasta e você vê que ela está tentando te dar uma lição, você percebe porque isso acontece porque a pessoa dá sinais de por que que ela está indo, etc e tal, agora você vai ver que não sei o que, porque eu não preciso, ela começa a jogar um pouco emocional, quase que pedindo pra você ir atrás dela. Se você perceber que é alguma coisa nesse sentido, vocês precisam sair fora, não entra nesse jogo. Você vai entrar com o seu contato zero e ponto final. Olha lá, o Rodrigo Yuri, pô, Rodrigo, que frase, hein, meu? Olha o que ele colocou, a prática do auto-perdão permitiu que eu começasse a desmontar o meu orgulho. Ó, palmas, Rodrigão. E eu sei que você está lá junto dos guardiões aí. Parabéns. Você percebe que, e quanto tempo, né, não levou pra gente começar a quebrar essa capaça dura que é o nosso orgulho, que é o nosso ego, a gente não quer dar o braço a torcer, a gente vai, a gente paga a consequência, ela fala que se dane. Ah, mas você que vai pagar esse preço, não importa. É. Parabéns, amigo, é isso aí, ó. A prática do auto-perdão permitiu que eu começasse a desmontar o meu orgulho. Parabéns. Esse é o ponto. É aí que a gente chega, galera. Esse é o trabalho. Entende? Ó lá, a Lilian. Parabéns, quebrei o contato zero e voltamos a namorar. Voltar a namorar, pessoal, já é a segunda chance, já é a reconciliação. E quando acontece isso, nós temos o quê? Festa na live! É ou não é? Festa na live pra Lilian! Lilian, fala pra gente aqui quanto tempo você estava separado e voltou a namorar. Uhul, que maravilha! Ontem nós batemos o recorde. Oito pessoas voltando na mesma live. E sabe o que é mais interessante? Tem gente que fala assim, palmas pra Lilian, hein, galera? Quero ver as palmas, meu. Palmas, tem que botar boa energia aqui na live, aqui pra ela, tá? Pra todo mundo que volta. É isso aí. Seis meses, olha lá, tá? Seis meses separada e voltou. Que espetáculo! Que espetáculo! Muito bom! Galera, presta atenção numa coisa, que a gente tem que estar ligado aqui no processo, tá? Quando você vai fazer esse tipo de aproximação, que a pessoa acha que tá errado, né? Não, não posso fazer, porque senão a pessoa vai achar que... Não, tudo isso é estratégico. Você tem que quebrar na hora certa, você tem que se aproximar na hora certa, você tem que reagir da forma certa. E o namoro, ele é o primeiro passo da reconciliação. Ele é o primeiro passo da reconciliação. A Camila também falou que voltou. Camila do Instagram. Camila do Instagram, coloca pra gente quanto tempo você ficou separada. Aí, galera, começou. Começou. E sabe o que é mais engraçado? Quando eu converso com as pessoas ou eu divulgo isso nas redes, as pessoas que estão feridas, a primeira coisa que elas falam é a seguinte, para com isso. Que voltar o quê? Ex é ex por algum motivo. Se ex fosse bom, não era ex, era atual. Vira a página, dá espaço porque é bom e que não sei o quê. se Deus tirou é porque é o melhor. Galera, putz grila, isso daí é ridículo. A pessoa está se convencendo de que ela não tem nenhuma chance, entende? Olha lá, a Camila, o meu teve um namoro rebote, estou insegura, faz parte, sabe aquele negócio? Eu tô com medo e vou com medo mesmo? Ela falou que ficou 25 dias. Tô com medo, vou com medo mesmo. Olha lá, 12 anos de casamento. 12 anos de casamento, o cara estava num rebote, terminou com o rebote e voltou aqui a namorar, voltou com ela. Entende? Galera, o que é o rebote? Ou seja, o ex dela estava com outra pessoa e voltou. E o que as pessoas dizem? Ah não, se já está com outra é porque não me ama mais. What? Tá doido? Não funciona assim, galera. Se você criar essa imagem, esse futuro, você vai colher esse processo. Entende, Camila? Camila, o que você tem que fazer? Onde está a sua insegurança? A insegurança é a crença de incapacidade de não confiar em você mesmo. Qual que é o problema? Trabalhar a autoestima em você, a autoconfiança e quebrar os vícios emocionais. O fato de você ter tido um rompimento e ele estar com outra pessoa, isso alimentou por impacto emocional o seu sistema emocional, dizendo o seguinte, eu não sou boa o suficiente, por isso que ele foi buscar alguém lá fora. E essa percepção faz com que você destrua a sua capacidade e a sua autoestima. E aí ela cria o quê? Uma insegurança. Faz sentido para você, Camila, que eu estou te falando? Sim ou não? Vê se faz sentido para você, escreve para mim. Qual que é o segredo? Se você volta e não trabalha esse poder pessoal, esse desenvolvimento, ativação do poder pessoal, a sua insegurança provavelmente vai te jogar em outro abismo. Não é maldição que eu estou te colocando aqui. Eu estou te explicando porque isso é comportamental. Entende? Isso é comportamental. Então, lembre-se que você precisa desenvolver o seu lado comportamental e emocional. Beleza, galera? Está fazendo sentido para vocês também aqui? Sim ou não? Olha lá, chuva de aerolitos, a Michelle falou. Que maravilha! Olha aí. Percebe? Vamos lá, beleza. Opa! Maravilha! Então, é o seguinte, o que eu sempre falo para os guardiões que estão lá dentro do método? A hora que a pessoa, a hora que a pessoa reconstrói ou começa a namorar, ela tem um foco tão grande na relação com medo de perder o que acabou de reconquistar que ela para de se desenvolver. Escuta o que eu estou falando. É a hora que você vai se sabotar. Presta atenção. Quando você volta, é a hora que você tem que intensificar e mergulhar e mergulhar como nunca em relação ao que você precisa desenvolver em você. Entende? Beleza? Estamos juntos, galera? Beleza. Vamos lá. Ô, Robson, pessoal, presta atenção numa coisa. Eu não procuro comentário, não tem como. Vocês têm que entender aqui que o meu processo, ele carrega os comentários de todas as redes sociais. O Instagram, o YouTube, o Facebook, carrega todos os negócios. Então, se você coloca para mim assim, Luciano, me responde, eu não estou vendo a pergunta. Entende? Então, o que você faz? Não pode ficar fazendo spam aqui na nossa live, né? Mas, eventualmente, você vai lá e coloca a sua pergunta de novo. É sorte, galera. Eu pego assim, aleatório, não é maldade. Eu não faço perseguição com ninguém. Ah, esse aqui eu não vou responder nunca. Esse aqui eu vou. Gente, é sorte. Eu pego ali, respondo, tá, beleza, estamos juntos. Então, é importante que vocês entendam, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou perguntar mais aqui na live. não posso fazer nada, entendeu? Assim, não tem como eu vá ler tudo. Imagina, no meio da live eu vou lá e tenho que ficar arrastando, procurando a pergunta da pessoa, não faz sentido. Eu perderia todo o contato com vocês aqui, tá bom? Então, eventualmente, eu pego a mensagem e leio e respondo na hora. É automático. Beleza? Então, pessoal, vamos para a próxima parte, que é o seguinte. A outra esfera que a gente pensa que ele está usando o contato zero, porque o grande ponto aqui é o seguinte. Será que ele está usando o contato zero comigo mesmo? E eu expliquei para vocês. A primeira situação, o primeiro cenário é quando a pessoa está fazendo isso, tá? Quando a pessoa está fazendo isso, não por causa do contato zero, mas porque ela quer te dar uma lição. E aí eu já expliquei tudo como é que acontece. A outra esfera é que eles não estão usando o contato zero. Você deduz que está usando o contato zero. Por quê? Porque essa pessoa desaparece. Ela não entra em contato com você. Aí você fala assim, ele está usando o contato zero comigo. Não. A questão toda, galera, é que quem vai embora, na grande maioria das vezes, está simplesmente querendo firmar a decisão que eles tomaram. Que é o quê? De terminar o relacionamento. Se eles terminam e ficam em contato direto, isso já demonstra que a pessoa está ainda muito mais insegura na situação. Entende? Então, esse é o ponto. A pessoa muitas vezes ela some. Por quê? Porque ela quer manter e firmar a decisão que ela já tomou. E mesmo depois de passar pelo processo do alívio e da zona de curiosidade, para quem não assistiu, tem uma live minha que fala dos estágios que o ex passa durante o seu contato zero. Então, mesmo que a pessoa tenha passado pelo alívio e pela parte da curiosidade, ainda assim eles querem manter a decisão. Afinal de contas, galera, entenda uma coisa. Eles pensam na cabeça deles que eles já fizeram a lição de casa deles. Como assim, Luciano? A lição de casa é, será que essa é a melhor decisão? Quando a pessoa chega ao ponto de ir embora, e deixar você e acabar com a relação, acabar com o casamento, o que tem filhos e etc e tal, e ela vai embora. Ela está pensando nisso há semanas, há meses, se bobear mais do que isso. Então, na cabeça deles, eles já fizeram a lição de casa de fazer todo esse ensaio mental. Por isso que eu falo que tentar convencer a pessoa pelo racional, você vai fracassar. Porque a pessoa já fez todas as perguntas, todas as acusações, falar do filho, como é que você pode, e não sei o quê, e de sua família, o que eles vão dizer. Ele já fez esse ensaio mental. Tudo que você for falar, racionalmente falando, ele já fez, ela já fez esse ensaio mental, e ela já fez esse ensaio, então ela falou assim, então é a melhor decisão. Então ela já foi embora. Então ela quer o quê? Manter, até porque, uma pessoa que sai, três dias depois volta, aí sai de novo, aí três dias depois volta, ou uma semana depois volta. Quem é que faz isso? Adolescente, desculpa, são as pessoas imaturas emocionalmente. Entende? Então fica nesse vai, volta, vai, volta, termina, volta, termina, volta. Isso é o quê? Entende? Isso é imaturidade. E aí a pessoa vira até o quê? Uma piada, entende? Então, para evitar esse tipo de situação, para evitar esse tipo de situação, a pessoa, ela vai querer manter a decisão firme, muitas vezes. Então existem casos e casos. Quem é o seu caso? Depende. Lembre-se, o ser humano, ele não é binário, como eu sempre falo. Ele não é matemático. Zero ou um. Ou faz isso, ou faz aquilo. Ou faz isso, ou faz aquilo. Não funciona assim. Então ele tem o quê? Características. São seres humanos com decisões, com crenças, com vícios, com criações. Entende? Diferentes. Existem algumas linhas de raciocínio que são gerais, que é o que eu passo para vocês aqui de uma forma aberta. Então existe aquela pessoa que vai dar o sinal, aquela pessoa que vai se aproximar, mas ela não quer voltar ainda, mas ela está com medo, está insegura, então ela dá um sinal. Tem aquela pessoa que vai querer ficar afastada. E tem também, em último caso, a pessoa que toma uma decisão e ela vai embora e vai embora de uma vez. Só que você só vai saber disso se você aplicar todas as situações. Por quê? Às vezes a pessoa fala que vai embora, está decidida ir embora e no meio do caminho ela pode ser estimulada de uma forma que ela muda de ideia. Mas se mesmo frente aos estímulos a pessoa não quer mais mesmo, aí é o livre-habito. Nós não temos assim controle e nem devemos. Como eu sempre falo, você não quer uma relação na marra. Você quer algo natural, algo que a pessoa vem para a sua relação de volta porque ela quer voltar, não porque você obrigou ou manipulou. Aqui não existe técnicas de manipulação. Contato zero não é jogo. Contato zero é uma forma de respeito, inteligência e elegância de você sair e entregar para a pessoa o que ela pediu para você. O que é entregar com elegância? O que ela pediu para você? Afastamento. Ela disse para você eu não quero estar com você por isso que eu estou indo embora. Então se você entrega o contato zero você entregar isso com elegância e inteligência emocional. Depois você pode quebrar por quê? Porque aí você tem um estado diferenciado. Entende? Então existem esses vieses que você tem que dominar. E aí muitas pessoas como eu sempre falo estão só preocupadas para dizer olha aconteceu isso isso que eu faço. rapaz se eu falo para você o que tem que fazer é um mundo de coisas. No mínimo vai ser umas oito semanas entende? Umas oito semanas que é o que eu faço lá no método lá de desenvolvimento pessoal no mínimo. Não é uma dica que vai resolver o seu problema é uma transformação que resolve o seu problema. Entende pessoal? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas às vezes acham que é o contato zero. Não é isso. apenas deixe ele passar pela experiência da sua ausência. Vibre isso com você. Entende? E por último cuidado com a armadilha da mente. É ou não é, Janaína? cuidado com a armadilha da sua mente. Cuidado com a armadilha da sua mente. Como assim? Quando eles ficam fora do contato quando eles começam a fazer esse afastamento esse isolamento também porque eles querem de repente na maioria das vezes ficar lá firme na decisão deles. Entende? A nossa mente começa a querer querer nos sabotar. Começa a querer ir atrás. Entenda? não caia nessa. E sabe o que é pior? A pessoa fala assim não, eu conheço ele. Eu sei que eu preciso ir. Porque se eu não for ele vai pensar isso porque eu conheço eu tenho 20 anos com ele. Isso é a sua mente querendo convencer você de lidar com a sua ausência a sua dor emocional. Então ela está te convencendo pra você ir atrás. Calma. você precisa administrar o imediatismo. Coloca aí, ó imediatismo não combina com reconstrução de casamento. Imediatismo não combina. Eu sei que você está com pressa pra arrancar essa dor que está no seu peito. Eu sei que você está com pressa pra sanar esse desespero essa incerteza que vai ser de mim como que eu sei eu entendo porque se voltar tudo volta ao normal. Primeiro não volta ao normal. Não volta como antes. O relacionamento que você tinha se você rompeu acabou em terra. E você não quer o relacionamento que você tinha acredite em mim. Porque o relacionamento que você tinha acabou onde acabou. você tem que construir você tem que construir algo novo. Ainda mais extraordinário. Entende? Então se você tentar ir atrás e cair nas garras da mente sabotadora porque você ainda não fez o desenvolvimento interno isso como sempre acabará em problema. Entenda que na maioria massacradora das vezes ir atrás somente vai detonar as suas chances. por que eu falo na maioria? Porque muitas vezes pode até funcionar muitas não raríssimas vezes pode até funcionar talvez temporariamente e aí que a pessoa se engana. Porque a volta ela vira temporária mas vai contaminar intoxicar o seu relacionamento de uma forma profunda. entende galera? Tá fazendo sentido pra vocês sim ou não? Duas voltas tivemos duas voltas uma no Instagram e uma aqui no YouTube olha lá eu não quero mais ver isso como ele é o Abraão falou galera não vai atrás eu fiz essa M é muito doido beleza? vamos ver aqui Luciano o isolamento pode vir após algum tempo ela conversava comigo antes e agora não fala mais desde que iniciei o contato zero ela tá só retribuindo entende? antes ela tava reativa agora ela tá querendo o que? o ego dela tá falando mais alto mas permaneça não sei qual foi o motivo mas normalmente essa parte vai dar certo e ela tá incomodada entende? fiz contato zero deu certo mas agora ele me procura só pra ter relação íntima o que eu faço? galera primeiro ponto é o seguinte se é só pra ter relação íntima só só vai na sua casa pra ter relação íntima né? vai lá faz o sexo legal gostoso vai embora se for só isso tem que cortar tá certo? porque senão você não tá se respeitando agora se vocês estão voltando a se encontrar tá saindo ele leva você pra um lugar tá trocando mensagem quando sai tem uma rola um beijo rola um sexo ali etc e tal entende? quer dizer que tá evoluindo é diferente são cenários e cenários entende? cenários e cenários aí você vai poder evoluir nisso pra trazer a pessoa pra um evento um pouco maior mergulhar um pouco mais em relação a ao status dessa relação vamos dizer assim beleza? agora se é somente interesse físico você tem que cortar e cuidado porque a pessoa que você cortar o benefício senão você vai fazer aquilo que eu falo você tem uma amizade com o benefício é um amigo que eu posso ter sexo olha que legal é um amigo que eu posso fazer sexo entende galera? faz sentido pessoal se ou não? vamos lá o Luciano ficou com vergonha do que? o que eu fiquei com vergonha? hein Vanessa? olha lá pessoal o sexo em si não traz a pessoa de volta tá? cuidado tá? sexo em si não traz a pessoa de volta o sexo ele é uma parte importante mas ele tem que estar sendo construída com você faz parte da continuidade da relação a intimidade é importante mas o sexo sozinho não conquista ninguém né? não funciona beleza galera? eu me divirto com vocês vocês me coloquem umas coisas aqui às vezes que eu vou falar viu? ai meu Deus olha Leia vamos ver aqui é um mês de contato zero ele veio pedir para voltar quebreu o contato e ele não voltou foi estratégia para ele voltar? então veja só cuidado quando se quebra galera presta atenção o que que é voltar para vocês? escreve para mim aí o que que seria voltar para vocês? o que que seria voltar para vocês? hein? fala assim olha eu voltei eu vou entender que eu voltei quando me fala vamos lá reconstruir o que que é reconstruir? casar me amar o que mais? um novo recomeço voltar a namorar morar juntos de novo ele me pedir para voltar ele vier de mala e cuia só se eu conseguir perdoar a traição deixa eu falar uma coisa quem que falou isso aqui da traição? a Elaine não é questão de conseguir é questão de querer tá? fala assim Luciano eu não consigo perdoar eu vou virar para você eu falo assim você não quer perdoar é diferente não é assim é assim perdão é uma decisão perdão não é emoção eu tenho que decidir perdoar e aí que o bicho pega por isso que às vezes é tão difícil o perdão escreve aí para mim pessoal perdão é uma decisão você tem que decidir passar pelo processo do perdão e quem ganha é você não é outra pessoa entenda uma coisa agora galera reconstrução a reconciliação como é que é? quando que faz ele voltou? o que aconteceu? aí ele voltou ela voltou quando? quando vocês voltaram a se reconectar e ter uma nova chance de recomeço o que que significa? namorar o que significa? voltar a sair entende? a questão é a seguinte ele só para mim só é volta se a pessoa voltar para casa e casar comigo de novo desculpa você vai ter um grande problema na sua reconstrução entende? você vai ter um grande problema na sua reconstrução porque não é assim que funciona quando você conheceu essa pessoa você falou para ela eu só fico com você se você vier morar comigo e casar comigo é assim que funciona? lembre-se você tem que voltar a reconhecer conhecer e desvendar essa pessoa entende galera? beleza? então entenda só o seguinte para mim e é o que você tem que entender reconhecer o perdão que vocês estão falando é uma questão reconhecer não reconhecer é desculpa o perdão é uma decisão e reconhecer que a pessoa está arrependida verdadeiramente aí você consegue fechar o ciclo tem que ter o arrependimento e o perdão quando há traição são os dois principais pontos agora voltando para o que a gente estava falando você reconciliar já é você namorar e assim por diante você começar a evoluir começar a sair começar a jantar junto começar a se falar você entende? você precisa de um primeiro rótulo isso você vai colocar na linha do tempo se você ver que a pessoa está te envolando aí você vai se posicionar mas no geral você precisa dessa parte o namorar é a primeira parte mais legal entende? beleza? quando ele some não entra no whats não vê status não visualiza a mensagem não responde não atende ligação mas às vezes manda mensagem querendo saber como estou e as crianças então e aí o que vocês acham? gente isso aqui é uma pessoa que de fato entende? ele faz um jogo lá o que você faz? não entrega nada para ele tem que deixar no neutro neutro se ele quer entrar em contato falar essa é uma dinâmica positiva para você é uma dinâmica positiva que a pessoa está abrindo o contato e fique bem tranquilo casual casual não dê importância entende? o Rodrigo estou arrependido verdadeiramente é isso aí cara pessoal como é que você sabe bloquear essa questão do sexo? vamos lá vamos conversar sobre isso um pouquinho vai vou dar um minuto para falar sobre isso como que você bloqueia a questão do sexo? é simples pessoal a pessoa na primeira vez que vira para você e fala não vamos ficar juntos etc e tal quer sexo? não você faz sexo quando sai a primeira vez enquanto a pessoa faz sexo não sei se você for fazer uma bagunça mas no geral você não faz você não cai nessa entende? você não cai nessa aí o Luciano chega a ficar nervoso eu fico galera eu fico eu fico porque eu fico nervoso sabe por quê? porque eu não quero ver a pessoa se lascar eu fico nervoso entende? então galera não é na primeira entende? segura a onda toma cuidado vamos devagar eu quero ver se é isso mesmo que eu quero também etc e tal se a pessoa fica toda irritadinha etc e tal deixa eu ficar irritada você fala não quero ter pressa eu quero reconstruir uma coisa nova eu não quero sair do nada sabe? vem aqui tá com a outra e fala que desmancha vem aqui a gente já quer sexo ou ela vem e tal acontece dos dois lados não para com isso aí você tem que dar uma segurada paciência entende galera? é isso aí a carne é fraca eu sei a carne sempre é fraca por isso que a nossa maior guerra como diz a bíblia o nosso espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito quem é viciado e cai na tentação é a carne não é o espírito o espírito ele grita para brigar com a sua carne com as tentações entende? e é essa hora inclusive que você tem que saber controlar os seus impulsos quem é o impulso? é esse desejo compulsivo que nós não controlamos entende? então a carne contra o espírito por isso que nós temos que saber desenvolver o poder pessoal porque o corpo ele tem que ser o que? escravo da mente e não o contrário o corpo tem que ser escravo da mente o corpo ele é escravo da mente para fazer aquilo que tem que ser feito mas ele não pode mandar nas minhas vontades senão você está lascado porque quem é viciado em bebida é o corpo em açúcar é o corpo em sal é o corpo em droga é o corpo em sexo é o corpo em pornografia é o que? aquela sensação é o corpo o seu espírito não precisa disso faz sentido pessoal para vocês o que eu estou falando? enquanto você não coloca o poder pessoal sobre as tentações e a sedução do mundo você não ganha entende? o doce você não consegue ficar sem doce caraca meu você precisa brigar entende? se você não consegue acordar cedo de manhã você não consegue vencer nem do sono você vai ter um problema entende? porque o teu corpo está dominando você você precisa botar teu corpo no lugar dele você precisa castigar às vezes não é fazer autofagelação não mas é você mostrar para ele quem é que manda nessa parada quem é que manda nessa parada aí? é você é sua mente seu espírito ou seu corpo? ai que preguiça ai é assim? botãozinho soneca mais 20 minutos mais 20 minutos ai acorda atrasado chuta a cama fica tudo ruim começa tudo errado ai reclama que a vida está difícil mas tudo isso é o que? reflexo do vício o vício é do corpo tá certo? ah mas tem o vício emocional tem mas por que é emocional a gente ama? porque o vício emocional ele gera compostos químicos no corpo e ai o seu corpo vai fazer de tudo para que você consiga trazer de novo aquilo faz sentido galera? vamos ver aqui olha lá que beleza o nicho soclou as vezes é deficiência hormonal pode ser cara tudo é por isso que eu falo uma das rodas da vida uma das áreas da vida que a gente coloca é o que? você cuidar da sua saúde ai eu pergunto assim de 0 a 10 que nota você está para a sua saúde? você faz os exames? eu olho isso dentro do programa quem é guardião aqui pode falar se não está lá eu falo assim você faz seus exames? os exames estão com os resultados satisfatórios? você está cuidando da sua alimentação? por que? porque você pode ter deficiência entende? então uma das áreas que você tem que trabalhar é a sua área de saúde se você não cuida também da máquina física e judia dela negativamente não é um saldo vício que eu estou falando mas você também não cria isso você vai ter um problema sim ou não? Ricardo Oliveira turma 5 olha lá está vendo? muito bem TPM tem mudança de humor é violento para algumas mulheres isso aí é violento é violento galera olha quanta coisa a gente falou hoje que espetáculo então galera preste atenção o contato zero do outro só tem duas cenas dois cenários possíveis o primeiro é ele está querendo te ensinar uma lição então ele termina com aquele rompimento fake como eu falei para vocês o rompimento fake está certo? ou a pessoa está de fato querendo ficar firme na decisão dela mas aí não é um contato zero não da forma como você faz mas sim ela está querendo ficar longe entende? beleza? então presta atenção que são esses dois cenários então muitas vezes a pessoa só está querendo manter e aí você vai manter a sua parte dentro desse desse contexto todo e você no momento certo você vai fazer a quebra do silêncio que é um dos processos de quebra certo? do contato zero beleza? beleza? o Jean colocou assim Luciano como saber a hora de reaproximação após o contato zero e como fazer? rapaz tem um milhão de coisas para você saber você precisa saber que ela está no estado neutro você também tem que estar no estado neutro você tem que ter se desenvolvido uma pessoa que vira para mim e fala assim Luciano estou há cinco meses no contato zero aí você pergunta como que a pessoa se desenvolveu faz algumas perguntas básicas como é que ele reagiria etc e tal aí você vê que a pessoa não desenvolveu pode ficar mais uns dois aí por quê? porque a pessoa não evoluiu e eu estou falando emocionalmente e comportamentalmente entende? então existe alguns critérios que você tem que atingir para quebrar aí você se reaproxima e aí tem toda uma técnica entendeu? não é uma coisa assim da noite para o dia precisa ter bastante cuidado fechado? galera que espetáculo hein? muito bom vamos para cima amanhã tem mais e a gente se vê então fiquem com Deus beijo no coração e amanhã a gente se vê mais uma vez para mais um super bate-papo dos Guardiões da Família valeu galera bom descanso e amanhã tem mais um super bate-papo e amanhã tem mais um super bate-papo e amanhã tem mais um super bate-papo